E aí Aqui cavalo Não wala não Que churro Não vou entrar aqui não Vamos! Vai! O caralho que tem física. E é gigantesco, velho. Ele gosta de ficar bem perto dessa porra O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Sai, urso da frente! Sai, urso da frente! Sai, urso da frente! Oh, por favor! Opa! Opa! Tantanmo! Tantanmo! Aplausos 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Eu vi sua mensagem. O que aconteceu? Que tal um amuleto para te proteger em suas viagens, Místis? Meus amuletos afastam o mal. Minha espada já me protege. Então fico feliz que veio. Um cliente insatisfeito está atrás de mim. Seus amuletos não vão te proteger? Às vezes a magia precisa de uma mão amiga. Eu vou ter que dar cabo nele. Sim. Estamos em acordo? Eu vou cuidar disso. Ótimo. Seja discreta. Eu volto depois que tudo estiver feito. Seja discreta. Melhor coletar as drachnas. Eu vou te aprender. Ah! Você já deu um jeito nele, Mistyos? Ele não vai incomodar a mais ninguém. Você cumpriu sua parte do acordo. Agora é hora de cumprir o meu. Tome isso. Você é forte, eficaz e obviamente inteligente. Preciso de alguém assim na minha tripulação. O que me diz? Viajar com uma tripulação com a sua me daria um grande acesso a coisas muito valiosas. Eu vou com você. Você está no caminho. Me poupa, pisa. Eu vou com você. Eu vou com você. Estava procurando por você. Eu vi sua mensagem. O que aconteceu? Nunca vou ver meu filho jogar bugalha de novo. Nunca mais vou ouvir aquela voz. Sabia que era pai de um mortal, mas... Perder ele assim... Para animais com dentes e barbatanas. Os tubarões? Crer vingança contra brutos impensantes é irracional para um pensador. Mas faria de tudo para matá-los. Ou saber que o saco das peças de bagulha do meu filho tem os ossos deles. Quer que eu estripe os tubarões? Sim, você deve estripar todos. Você aceita? Pode contar comigo. Você vai ser o que preciso. Deixe comigo. Não dei nem mais um passo. Mistiou-se. Cuidado. Não posso deixar. Não posso deixar aqui. Não posso deixar aqui. Não posso deixar aqui. Não posso deixar aqui. Ah! Ah! ! EZI! Hups! EZI! O que você acha? Não tem a vida, mas! O que você está fazendo? A menina de chileira! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é assim? Vamos... O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Ah, perdi, véi O que aconteceu, mano? Ah, meu Deus, véi Eu tô errando o golpe toda hora nesse cara, mano Fala sério, véi Ô, meu Deus, vai voltar tudo de novo, véi Caralho, mano Caralho, véi Eu tô errando o golpe, mano Toda hora esse urso atrapalha na frente da tela, véi É muito grande esse urso na frente da tela, mano Tá maluco? Tá atrapalhando pra caralho, véi Meu Deus, mano Que merda, cara Duas vezes eu errei o mesmo golpe no mesmo cara, véi Como é que pode, mano? Aquele bagulho dele lá é de fuder, mano Se acertou já era, véi É uma vez, é hit-kill, véi Que merda, viu, mano De novo, véi Precisa atenção agora só por caralho, mano Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me mata esse cara agora, ó Tá tirando, véi Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, velho! 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 Meu Deus, velho!